Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês aqui a nova política de conduta aqui, a política de punições da Z8 aí que ela lançou no fórum aí, alguns não viram, alguns viram e eu queria trazer pra vocês aí que não viram e os que viram tirar algumas dúvidas ou algo do tipo, beleza? A Z8 lançou aí várias políticas novas aí, como... que não tinha, e tinha, mas era indiretamente, flood, fogo amigo não tinha, travamento, travar os caras na sala também não tinha, compra e venda, todo mundo sabia que era proibido, mas não tinha dizendo que realmente era ban e tal, como fazer. Ofensa, o pessoal não levava a sério, todo mundo xingava, fazia o que queria na sala e agora você pode sim banir aquele cara que chega te xingando na sala, aquele cara que floda na sala, 30 vezes a mesma coisa lá na sala, isso dá ban agora galera, beleza? Vamos falar aqui um pouco de cada categoria e eu vou explicar cada ato e quantos dias de bloqueio aí o cara pode levar até banho permanente, beleza? Pra mau comportamento, o que seria mau comportamento? Ofensa, desrespeito à organização, a Z8 no caso, ficar xingando a Z8 e tudo, ofendendo jogadores. Discriminação, racismo, homofobia ou machismo, você que gosta aí de chamar, ah, o preto, ah, o viado, ah, não sei o que, a mulher não sabe jogar, tal, isso aí vai dar merda agora. E o flood, o flood também na sala agora também dá ban, só que temporário no caso, né? Dependendo da ocorrência. Eles se dividem em três ocorrências, em três estágios. O primeiro estágio da ocorrência de ofensa e de flood são 15 dias, o segundo 30 dias e a terceira ocorrência é ban permanente. Pra desrespeito à Z8, são 30 dias a primeira ocorrência, 60 dias a segunda ocorrência, a terceira é ban. Discriminação, racismo, homofobia e machismo, 60 dias de primeiro logo, pá, 60 dias, vai chamar o cara de preto agora pra tu ver. E na segunda já é ban e acabou, o cara perde a conta, não tem nem como correr pra suporte, nem nada. Abuso de conta, o que seria abuso de conta? Compra, venda, troca, tentativa de roubar o cara na sala, ou seja, se você tá lá flodando, ah, eu troco de conta e tal, se o cara tirar um print, fodeu, tu vai perder a conta. Compra e venda de conta e tentativa de roubar é permanente na hora, de primeira, pá, permanente. Troca, são 60 dias, ah, eu troco minha conta por não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ban, 60 dias. Aconteceu de novo, permanente. Não tem suporte, galera, não tem suporte. E a Z8 pode simplesmente bloquear e acabou. Antijogo, que seria bugar em caixa, bugar em parede, travamento de jogador. Tem gente que tá jogando na live aqui e tal. Um exemplo que eu já vi e que acontece comigo também. É, eu já vi na live do Strói, tem o cara andando do lado do Strói, travando ele, a sala toda, pá, 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 pra que ele aparecer, cara, não precisa disso, cara. Quer aparecer? Faz um multi-kill, quer aparecer? Leva geral na sala, entendeu? Joga de, joga de boa, joga direitinho e tal, que tu vai aparecer, pô. Não precisa tá travando ninguém, não precisa. É antijogo, isso aí ele considera antijogo. Travou o cara? Ban. 30 dias a primeira, 60 dias a segunda, terceira vez, é permanente. Bugar em caixa, 60 dias de primeira, segunda vez, ban, acabou. E o fogo amigo, o que é o fogo amigo? Jogar aquela velha granadinha no pé do cara lá, não pode, não pode. 15 dias a primeira vez, 30 dias a segunda, terceira vez, é ban, permanente, perdeu a conta. E o que todo mundo perguntou? Cara, Jogar de hacker e tal, quantos dias, cara, Z8 deixou em aberto. Essa questão do uso do hacker, uso de ferramenta, alteração do jogo, isso aí ela deixou em aberto. Ela não falou nem que é ban 30 dias, nem que é ban 60 dias, nem que é permanente, ela não disse nada. Ela simplesmente disse assim, eu posso fazer tudo. Eu posso te pegar usando um hacker e banir tua conta permanente, como posso te dar um dia, entendeu? Ela deixou em aberto, ela vai analisar caso a caso essa situação. Você mandou um ticket lá pro cara, ela viu que o cara realmente tá de hacker, ela pode dar um dia, como ela pode banir permanente, entendeu? E também o X-Trap pode pegar e tal, e a Z8 que vai decidir aí quantos dias serão de ban ou se vai ser permanente. Isso aí galera, que eu queria trazer pra vocês, muita gente tava com dúvida lá na page, todo mundo tava perguntando. Quem assistiu até aqui, já deixa o teu like aí, o teu gostei. Dá uma passada lá na page, cara, tá aqui embaixo, tem muita novidade, tem muita coisa boa lá. Você vai conseguir em primeira mão ver bastante coisa do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários o que é que você achou aqui. Eu sinceramente, aceito aqui praticamente tudo aqui. Muita coisa aqui que realmente é errada, a gente tem que reconhecer. Muitas coisas nós mesmos, players, fazemos. Algumas sim, algumas não. Agora, vai dar merda isso aqui. Tem muita gente que vai se dar mal. E essa questão de discriminação, desrespeito, ofensa, isso aqui eu acho é bom, cara. Tem gente que, sei lá, cara, chega na sala e já chega te xingando. O cara chega no beta, chega xingando. Ah, vocês não jogam nada, vocês filam da não sei o que e tal. Cara, isso é um jogo, cara, pra diversão. Isso aqui não é briga, não. Mas, muita gente não entende isso. E a gente faz a nossa parte, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, é nóis. Fui!